Fala galera, se você está procurando o smartwatch premium, barato, custo-benefício, você encontrou aqui o BluRory Glypho AE. Esse aqui é um smartwatch muito custo-benefício, eu vou falar para vocês, é super baratinho, com visual premium, no caso esse aqui que eu estou agora, pulseirinha de couro, vocês vão ver que eu vou fazer o review completo, a análise dele, um pequeno unboxing, e vocês vão ver como que esse smartwatch aqui vale a pena, é só se ligar aí no vídeo. Então galera, vamos dar uma olhadinha aqui na caixa, primeiramente, ele tem uma tela de 1,78 polegadas, é bem grande mesmo, em formato retangular, ele possui esses features aqui, uma tela AMOLED, faz ligações via Bluetooth, ligações telefônicas, tem um monitor de frequência cardíaca, oxigenação do sangue, e também aqui o monitoramento de atividades físicas. Também possui GPS integrado, tá bom galera? É importante frisar isso logo no começo para vocês, tá? Enquanto a gente vai fazendo aqui o unboxing, eu vou falando para vocês, caso vocês se interessarem, links da loja oficial aí para vocês estarem fazendo a compra na descrição do vídeo, tá bom galera? Tá tudo aí na descrição do vídeo. E olha aqui galera, a gente já abre tudo bonitinho aqui ó, a caixinha dele, olha que lindo. A gente já vai tirar aqui, ele é em formato retangular, olha que lindo. Já vou mostrar aqui para vocês, vou ver primeiro o que tem aqui na caixinha. Tem essa espuminha aqui, tem mais um papelzinho que a gente guarda aqui. Tem esse manual aqui que está em português, tá? Acho que a primeira parte está em inglês, mas a segunda parte aqui está em português, ó. Ele mostra aqui ó, conecte o telefone com o aplicativo. O aplicativo se chama Fit Cloud Pro, vou mostrar ainda aqui para vocês. Mas aqui no manual ó, tem todas as dicas que vocês precisam, tá? Está em português, então é importante ler. E aqui também temos o carregador dele, tá galera? É um carregador magnético, a gente conecta aqui na parte de trás ó, dele. Só de encostar aqui ele vai conectar e você vai poder fazer o carregamento. Temos aqui o nosso carregador magnético, que eu vou mostrar para vocês rapidamente. Importante, né? Ó, a gente vem aqui ó, só desse jeito aqui ó, ele encaixa sozinho, desta forma aqui, tá? Vamos agora ver aqui né, o nosso smartwatch, como que ele é. Vamos ver o acabamento dele aqui. Ele é muito bonito, tá galera? O que eu comprei aqui, ele tem essa pulseira de couro, mas tem outras pulseiras também. Tem pulseira de metal, pulseira de silicone. A de metal é muito linda, mas eu quis essa de couro, com visual mais premium ó. Dentro aqui é como que ele ó, vou mostrar aqui mais de pertinho para vocês. É um couro sintético, muito bonito. A caixinha dele que é toda em alumínio, com esse visual aqui ó, que eles chamam de 2.5D. Ele é com essa tela curvadinha aqui. Temos a caixinha de som aqui do lado, microfone integrado também, ó o microfone aqui. Botãozinho das watch faces, botãozinho aqui, também lateral. Muito bonito mesmo e com visual premium. Falei para vocês, quando você pega na mão, ele é uma coisa que você sente assim, que é um bem muito durável né, que ele é resistente. Não é que nem aqueles smartwatches que são de plástico, esse aqui ele é todo em alumínio. Muito bom né, temos os sensores aqui na parte de trás né, para fazer a monitoria da nossa saúde. E aqui eu já vou mostrar aqui para vocês galera. Olha que função legal. Quando a gente clica aqui ó, hoje os smartwatches estão vindo com essa função, que a gente pode trocar as watch faces girando aqui. Você pode colocar qualquer watch face aqui configurada pelo aplicativo, que ainda vou mostrar para vocês. E aí ó, você pode ir girando aqui, watch faces animadas, olha o ponteiro ali, que legal. Ele vai girando o ponteiro. Eu acho isso muito legal e você pode colocar no qualquer watch face. Olha essa aqui, essa watch face com módulos, que bonita. Aí, essa watch face padrão aqui, eu achei linda demais. A gente tem diversas opções aqui nele. Quando a gente arrasta, ó, de cima para baixo, a gente tem um menuzinho, o nosso painel de controle, onde a gente pode ativar diversas coisas, mexer no brilho, encontrar o nosso celular, ativar e desativar a caixinha de som, o modo não perturbe também, e as informações aqui do nosso relógio. Aqui do lado a gente tem algumas funções aqui, onde a gente pode fazer ligações, ver a previsão do tempo, outras informações também, outras funções. Aqui para o lado, a gente passando, a gente vê nossos status, calorias, passos, quilômetros. Passando para o lado de novo, ele vai fazer a nossa medição da frequência cardíaca, aqui na parte de trás, a gente não está utilizando a pulseira, então ele não liga. Olha aqui, não sei se eu consegui mostrar para vocês. Também temos aqui a questão do monitoramento do nosso sono. Ele faz esse tipo de monitoramento, a gente tem que dormir com o nosso smartwatch, e aí ele vai fazer um monitoramento do seu sono, um sono REM, o sono profundo, o sono mais leve. Ele faz toda essa monitoria e vê como está a saúde do seu sono. Aqui a gente pode ativar outras coisas, né, ó, como fazer ligações, ó. Pode adicionar outras coisas, por exemplo, música. Adicionamos música aqui, ó, e tem o playerzinho, você pode pausar, avançar a música, diretamente da telinha do smartwatch. E a gente tem muitas funções legais aqui, ó. Passando para baixo, a gente consegue ver as nossas mensagens. Caso você receba um e-mail, um SMS, um WhatsApp, um Telegram, você vai conseguir ler a mensagem diretamente aqui da telinha do smartwatch também. Para a gente acessar o menu, só a gente clicar aqui na lateral, tem muitas funções, galera, muitas funções mesmo. Aqui, ó, por exemplo, temos a função aqui para a gente discar, a gente fazer uma ligação aqui diretamente do smartwatch. Temos aqui os nossos contatos frequentes, que eu cadastrei lá diretamente no aplicativo histórico de chamadas. Assistente de voz, ele é integrado com o Alexa, tá, galera? Então, vocês podem configurar o Alexa aqui para você poder dar comandos diretamente da telinha do relógio. Tem os dados, que são os status. Aqui, se eu não me engano, tem mais opções. Eu acabei saindo. Mas tem aqui, ó, os esportes, onde você pode fazer uma caminhada, corrida, esteira. Ele faz diversos tipos de monitoria de esportes, ó. Vou clicar em um deles aqui, ó. E ele vai começar uma escadaria e começa a fazer o monitoramento aqui, ó. Ele mostra. Para você finalizar, é só arrastar aqui para o lado e clicar em finalizar. Tem vários esportes aqui, ó, tá? Vou até passar aqui rapidamente para vocês verem. Acho que eu falei muito rápido, mas ele faz a monitoria de diversos esportes físicos aí. Tem os registros de treino, frequência cardíaca aqui, onde você vai ver as informações, ó, da frequência cardíaca. Fazer o monitoramento também. O sono também faz o monitoramento, que nem eu falei para vocês anteriormente. Pressão sanguínea, oxigenação do sangue. Também tem as notificações. O clima, ele vai mostrar aqui, ó, que está a 18 graus no momento. Tem aqui também, ele faz o monitoramento do ciclo menstrual feminino, ó. Tá aqui. Ele tem essa função bem legal, muito importante para as mulheres. O nosso player de música. Ele tem também treinos respiratórios. O que significa? Aqui, é como se você estivesse em alguma crise, uma crise de ansiedade. É muito legal você fazer esses exercícios de respiração, que funciona muito bem. Comigo já funcionou. E eu acabei me acalmando. Temos aqui, cronômetro também. Temporizador, alarme. Encontrar o telefone, caso você perca ele. Eu vou utilizar a função. Ó o barulhinho. Tá tocando aqui. Caso você perca o seu celular, você consegue encontrar ele aqui. E tem muitas outras funções aqui, galera. Em configurações, a gente consegue fazer vários tipos de outras alterações. Consegue até mudar o estilo do menu, ó. Colocar o estilo 3 aqui para ver como que fica o menu. Olha aqui que legal. E a gente pode ir alterando assim. Olha aqui. Tem muitas outras funções bem legais. E eu alterei para esse tipo de menu aqui, que eu achei o mais bonitinho, galera. Mas a gente tem muitas funções, ó. Que nem eu mostrei para vocês anteriormente. Nesse estilo aqui de menu, a gente consegue até ver aqui quantas informações tem, ó. Consegue fazer igual o Apple Watch, que diminui, aumenta aqui os aplicativos. Temos diversas funções, mas ele cumpre aí com o papel de um smartwatch, galera. Faz a monitoria dos seus exercícios físicos, da sua saúde. Tem o visual super premium. E eu vou mostrar aqui o aplicativo para vocês agora. Para configurar, a gente utiliza o aplicativo FitCloud Pro. E aí, aqui na Home, a gente tem aqui as funções, né? Tem os status. E mais o que importa para a gente aqui é o dispositivo onde a gente vai fazer a configuração dele, né? Eu já adicionei ele aqui. Mas, ó, a gente pode ativar as notificações de mensagem. Que nem eu falei para vocês, para receber um SMS, um WhatsApp. É só você ativar aqui. Tem também os alarmes. Alerta de sedentarismo. Ele vai te alertar quando você ficar muito tempo sentado para você dar uma volta. Que isso faz bem para a saúde. Alerta para beber água. Também tem a biblioteca de mostradores, que são as watch faces aqui. que eu vou mostrar para vocês. Tem centenas de watch faces aqui aonde você pode trocar diariamente aqui. É muita watch face. Não está carregando aqui para baixo. Mas tem muitas watch faces para você estar trocando aqui diretamente na telinha do seu smartwatch. Isso aí é muito importante. Tem também aqui, ó, notificações climáticas. Melhorar a medição de batimentos cardíacos. Monitoramento da saúde automático. É legal deixar ativado. Encontrar dispositivo. Caso você perca seu smartwatch, dá para você procurar aqui pelo celular. Ele fica vibrando aqui até você encontrar. Aí eu cliquei aqui e parou. Formato da hora. Mão esquerda. Contatos frequentes. Aqueles lá que eu tinha mostrado para vocês. Você pode criar uma agenda de contatos diretamente aqui no seu smartwatch para estar fazendo ligações também. Agite o dispositivo para tirar foto. é você tirar fotos remotamente com o seu smartwatch. Imagina que você está com ele no pulso aqui, ó. Bonitinho. Desse jeito. Você agita ele e aí você tira uma foto. Ele está tirando foto do preto aqui porque está com a câmera virada para baixo. Então, é só você agitar aqui o pulso que ele vai tirar uma foto ou você clicar em cima também e ele vai tirar uma foto de você de longe. Você pode colocar seu celular num tripé ou algo do tipo aí que vai tirar uma foto de longe de você. É uma função bem legal mesmo. É um smartwatch bem completo. Muito custo-benefício. Você pode conectar aqui, ó. Diversos outros aplicativos nele também. E esse aplicativo ele gerencia muito bem, galera. Mas uma coisa que mais me espantou nele de ser bonito é o acabamento dele. Todas essas funções aí. E ele cumpre o papel de um smartwatch mas eu achei ele muito bonito. Um visual premium aqui, ó. Com pulseira de couro corpo de todo alumínio. Quando vocês pegarem um smartwatch desse na mão vocês vão ver que é algo de ótima qualidade. Então, já vou falando para vocês. Deixem nos comentários o que você achou desse smartwatch aqui. Caso você queira comprar ele links na descrição. Valeu por ter assistido. Um abraço e fui!